Esse é o segmento alta renda mais queridinho do Brasil. Há 28 anos, o segmento alta renda personalité do Itaú está comandando o mercado, mas ultimamente tem trazido várias inovações. Para ser cliente personalité, você precisa de, no mínimo, 250 mil investidos ou comprovar uma renda maior que 15 mil. O personalité hoje oferece cartões competitivos para seus clientes e muitas vezes é considerado o melhor cartão a se ter. Além disso, existem vários outros benefícios para clientes personalité, como operações financeiras, produtos, seguros, operações de câmbio, etc. E o mais especial de tudo, quando falamos desse segmento, é a construtoria que esses clientes têm. É uma relação mais afunilada entre o gerente e o cliente. Em geral, eles não têm ali um profissional, mas sim um amigo cuidando de suas finanças. E isso é muito usado em conjunto com o Investment Center, que é um espaço onde os gerentes, em geral, marcam encontros com seus clientes. E lá tem uma arquitetura pra lá de moderna e aconchegante. E aí, já imaginou você atendendo um cliente nesse espaço lindo e maravilhoso?